Ela vai falar com a gente agora sobre um outro assunto, um acidente diferente registrado no terminal. O que aconteceu por lá, Ana? Me conta. Olha, Parra, eu também fiquei assustada com as imagens quando a gente recebeu esse vídeo, viu? Que foi feito por uma passageira que estava ali no terminal. Imagina só, o pessoal querendo ir embora pra casa, depois um dia de expediente, de repente, dá de cara com a traseira do ônibus completamente arrancada. A informação que a gente recebeu é que a motorista desse ônibus foi fazer uma manobra, porque tinha duas viaturas, duas ambulâncias atendendo um paciente lá dentro do terminal, atendendo uma outra situação, e aí ela foi tentar manobrar pra conseguir espaço pra sair, só que daí ela não percebeu que tinha o pilar atrás e acabou arrancando toda a traseira do ônibus. Parece até que é de papelão, né? Mal dá pra acreditar que é um ônibus de verdade, mas foi o que aconteceu, isso aconteceu no terminal central aqui de Londrina. Felizmente, ninguém se machucou. As ambulâncias que estavam ali pra atender outro paciente já pararam, já foram ali dar uma olhada, ver se estava alguém precisando de atendimento, mas felizmente ninguém se machucou, não. Foi mais um susto e o prejuízo, né, Parra? Nossa, que imagem. Encha a tela pra mim, Diego. Obrigado, Ana. Rapaz, que prejuízo, né? Imagem impressionante da traseira do ônibus sendo arrancada. Um cálculo errado, um pouquinho acontece, gente. Todo mundo já bateu o carro no pilar do condomínio, do shopping, do mercado. No ônibus o estrago é um pouquinho maior. Que bom que foram apenas danos materiais e tá tudo certo. Ninguém se machucou nesse caso, viu? Deixa eu mandar um abraço pro Bruno. O pessoal da PP Sindicato estão me acompanhando no carinho da audiência. Obrigado, viu, Bruno? Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. 991-210-893 é o nosso WhatsApp. Você pode participar comigo. Agora, o pessoal da PP Sindicato é o nosso WhatsApp.